Fala galera da Saiba Amorim, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, certo? Um vídeo muito importante, né, que pode aí estar salvando você, hein, galera? Então, gente, primeiramente, né, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, curta, comenta. Estamos tentando aqui bater mil inscritos, beleza? Para que o canal possa crescer e a gente possa realizar mais tutoriais de qualidade. Então, gente, é... Possivelmente você já instalou aí, tá certo, várias DLLs. Vários programas e seu computador continua dando erros de DLL. Isso geralmente ocorre, gente, porque o Windows, né, o Windows 7, aqui, Ele é um sistema operacional bem antigozinho já, né, já passou do tempo, eu estava ficando idoso. E aí o que acontece? A Microsoft não está mais disponibilizando. Não está mais, até quando você atualiza o computador, às vezes não consegue baixar. A DLL que você precisa para o programa abrir, para o jogo abrir. E aí, dessa forma, você precisa baixar no site da Microsoft. Você precisa ter esse trabalho que não existia antigamente. Você tem que instalar no site da Microsoft, tá certo? Esse, essa DLL que está faltando, para poder você resolver o seu problema. Então, é o seguinte, gente, é... Independente da DLL que você tem aí, né, que você já baixou várias coisas, Tente com esse tutorial aqui, que vai dar certo. Esse tutorial aqui eu vou ensinar vocês a baixar um programa, direto da Microsoft, No qual, por meio dele, você vai conseguir tirar vários erros, né, de DLL. Então, aqui está a lista, né, de várias DLL que podem ser... Vários problemas de DLL que podem ser solucionados no seu computador, Por meio desse procedimento que eu vou ensinar agora, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. A primeira coisa que você tem que fazer, gente, Você vai abrir aí, tá certo? Com o seu navegador aberto, você vai ir no Google, né, bota aí no Google. Dessa forma, aqui, gente, você vai digitar o seguinte comando. Primeiro, você vai no site da Microsoft, beleza? Vai no site da Microsoft, você digita assim, ó, Microsoft Download Center, beleza? Aí, você vai nesse primeiro aqui, no site da Microsoft. Feito isso, gente, você vê aqui que o site abriu aqui da Microsoft. E é aqui que você vai conseguir baixar vários atualizadores. Tudo que tiver falta no seu computador em relação ao Windows 7, você vai conseguir baixar por aqui, beleza? Então, você vem aqui na barra de pesquisa e simplesmente vai digitar... Então, gente, aí você vai digitar isso aqui, ó. Você vai digitar esse nome aqui, DirectX, tá certo? DirectX, você vai digitar aí. And Other Runtime Web Styling. Então, dê um print aí, tá certo? Dá um print. Vou deixar um tempinho aqui pra vocês verem o que é que você vai ter que digitar na barra de pesquisa do site da Microsoft. Você vai digitar esse comando, gente. Digitado esse comando, você vai apertar aqui, tá certo? Em pesquisar, nessa lupazinha aqui. E vai nesse primeiro aqui, tá vendo? Vai aparecer várias URLs aqui, ó. Pra você baixar. Aí, você vai na primeira. Download DirectX, And Other Runtime, esse negócio todo. Vai aparecer essa página aqui. Aí, você vai descendo, descendo lá embaixo. Vai tá aqui, ele, ó. Tá vendo? Aí, você vai selecionar o idioma. No meu caso aqui, eu vou pra português brasileiro. E... Você vai baixar o programa. Vai baixar. Ele tá lá embaixo, vai esperar. Ele vai aparecer nesse nome aqui, ó. DX Web Setup. Você vai apertar nele. Vai em Sim. Aceita o contrato. É... Tira essa barrinha aqui de instalar esse programinha. E aí, ele vai começar a instalação, gente. Beleza? É... No meu caso, né? Como ele... Ele... Já tem instalado. Eu não vou precisar fazer isso, tá certo? Porque o meu já tem instalado. Então, é isso aí, gente. Feito esse procedimento. Você reinicia o seu computador. E ver se o problema foi resolvido. Então, vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Tá certo? Pela audiência. E é isso aí. Amor em Cyber Info sempre contribuindo. Para... Facilitar a sua vida. Falou, galera. E até o próximo tutorial. Tchau.